Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames e hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla no terceiro capítulo da série, da DLC, a primeira delas, né? Ira dos Druidas, no qual a Ubisoft Brasil nos proporcionou a oportunidade de produzir esse conteúdo em antecipado com muito carinho e com tempo tranquilo pra vocês. Ubisoft Brasil, muito obrigado e muito obrigado a vocês que estão acompanhando comigo. Já viram o primeiro vídeo lá de 4 horas, já viram o segundo vídeo que tem quase 2 horas também. Se tá gostando da história, significa que você tá aqui. Se você tá aqui, né? É porque você tá gostando da história. Então, muito obrigado. Muito obrigado por isso também. No último episódio, infelizmente, o nosso primo Barid Ickmayer morreu por uma decisão muito errada do Flancina. E se vocês não viram, né? Não tá sabendo o que tá acontecendo. Cara, na descrição tem a série completa, o link pra vocês assistirem da playlist. Tá passando o cardzinho aqui em cima, não tem como errar, beleza? Então, vamos lá. Vou tirar a câmera aqui pra vocês terem melhor imersão, né? E vamos que vamos, caras, que eu tô muito feliz. Tá muito gostoso. Vamos lá. Pelo que a gente tá ouvindo aqui, né? A lindeza da Vance tá lá em cima, ó, cantando. Olha lá, ó. Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Mas vamos continuar, deixa ela pra lá, depois a gente namora. Fale com o Siegfried. Bora. Pessoal, lembrando que a série inteira tá sendo gravada em 4K. 60 FPS pra você que quiser, né? Assistir, não só do seu celular e tal, mas, cara, mano, vai lá, põe na TVzona, aproveita que é um conteúdo, cara, de muita qualidade, acredito, tá? Pelo menos visual. O gameplay é questionável. Mas, mano, graficamente, o visual, o conteúdo, a qualidade tá bem bacana. Então vai lá, põe na TVzona, coloca lá no 4K e só vamos. Olha o filho dele aí, do primo, né? Eivor, marcharemos para Armagh imediatamente. Esse lugar está chegando a uma taverna. Farei uma águia de sangue no abade com minhas próprias mãos. Poxa. Poxa. De onde essas armas estão vindo? Quem é o fornecedor de Armagh? Uma rede escusa de piratas comandada por um culto de druidas. Eles ficam na costa norte, saqueando e fazendo comércio. Esses druidas, por acaso, são chamados de filhos de Dano? São. Chamam o líder de A Semente. Agora que sabe por onde eles ficam, desejo a você uma boa caçada. Se isso for tudo, meu rei, voltarei para a minha loja. Reunirei o máximo de forças que puder e me juntarei a Flan o quanto antes. Juntos, vingaremos a morte do meu pai. Você tem uma força que vem dele. Quando a encontrar, eles o ceguerão. Beleza. Então vamos lá, cara. A gente já sabe onde está o próximo filho de Dano. O sussurro não... A semente. Aqui, ó. Não, não sabe. Não sabe. Procure a semente. Ele navega para obter armas. Você pode descobrir com o cervo onde a semente fica. O cervo. Quem é o cervo? Putz. Então a gente provavelmente vai ter que pegar esse cara primeiro. É, mano. Então acho que é isso mesmo. Vamos ter que pegar esse cara primeiro para descobrir onde a semente fica. E então a gente vai lá e mata ele. Pelo que eu estou vendo é isso, né? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, então. No cervo. Investigue o posto comercial de Ardmel, no leste de Ulster, a leste do lago Beg. Então, peraí. Vamos para o mapa do mundo. Vamos lá. A leste de onde? Peraí, 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 peraí. Posto comercial de Ardmel, no leste de Ulster. Então, beleza. Ulster. Cadê o Ulster? O Ulster é aqui em cima, se eu não me engano. Ulster. Deve ser aqui, mano. Aqui está com cara de posto comercial. Não é não? A leste. O Ulster está aqui. Então, a leste de Ulster. E aí, o que mais ele nos fala? A leste... Do lago Beg. Tá, 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 tá. A leste do lago Beg. Cadê o lago Beg? Lago Beg, está aqui. Mano. Vamos para cá. Chegando aqui, a gente sobe para o lago e depois a gente vem a leste dele para ver o que acontece. Beleza? Então, vamos pegar aqui o caminho mais próximo. Nossa. É esse. Tem nada próximo aqui. Tá, fica para lá. É, uma pernada mais ou menos, mano. Mas eu acho que dá para ir de cavalo, hein. Eu acho que dá para ir de cavalo. Bora, filhão. E aí, rapaziada? Toma um chute aí. Ai, caliu o cachorro. Vamos embora. Deixa eu ver se... Ahn... Bom. Dá para descer. Acho que não dá para descer aqui, não. Vamos por aqui. Então é isso. Vamos achar o cervo. A gente mata ele. E depois a gente acha o próximo, né? Que é a semente. É, mano. Por aqui vai dar para chegar. O legal, repito, mano. Desse assassins é esse lance de exploração, mano. Não te dá de bombejado. Isso é bem legal. E aí, povo. Vamos chute aí. Vamos chute aí. Olha os druidas safaram. Mano, eu vou bater. Ah, não vou deixar, não. Receba. Cara, o lobo é forte, mano. Caraca, velho. Lembrando que a gente está jogando no nível mais difícil, tá, pessoal? Ô, louco aí. Beleza. 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 Opa, meu WhatsApp aqui tá ativo Perdão, galera, desculpa Deixa eu fechar isso aqui Aí Desculpem Vambora Tá Calma que eu não quero briga aqui não Calma, relaxa Bom Vamos lá É lago Ah, mano É aqui, ó Esse é o posto, ó Esse é o posto Tá exatamente a leste do lago que eu tava pedindo ali Então vamos lá Só que antes Vamos fazer uma sincronia, cara Porque, pô, aqui é muito longe Né, e pra sair lá de Dublin Pra vir direto pra cá Pelo menos pra gente ter um lugar pra chegar mais rápido, né, meu Cara, olha esse lugar Beleza Pelo menos agora a gente tem como chegar nessa região mais rápido Pelo menos agora a gente ter ouro Conspirando Í É Se Opa Por cima Talio Ah, mentira, mano Droga Isso Será que bem? Isso, meu amigo Vai chegando aqui Já mata aqui Já manda ali Ah, mentira, mano Beleza Chegamos Ar de mel Se a gente subir aqui Em algum lugar aqui vai ter uma pista Onde você vai, tio Olha o cara Cadê vocês, meu povo? Vem brigar Tão gostoso Caiu Tchau Tchau O que é isso? Foi! Vem cá grandão! Boa! Quem mais? Que... Adoro esse golpe. Já é. Tá, manos. Então vamos dar uma olhada. Porque tava dizendo que era pra gente investigar esse lugar, né? Então, beleza, mano. Tô aqui. Ali, ó. Ali, ó. Já vimos. Vocês viram ali? Ali, ó. A pista ali, pessoal. Ó. Então deixa eu mostrar pra vocês no mapa. Que depois eu vou usar isso aqui num vídeo separado. Então, ó. Tá aqui. Pra pegar o servo. A primeira pista dele tá exatamente nesse ponto do mapa, ó. Agora, nós já sabemos quem é o cara. Porque só tinha... Olha ele aí. Só tinha uma... Duas pistas pra poder encontrá-lo, né? Então, ó. Lorde Ruardri. O servo. E aonde tá esse cara? Peraí, 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 peraí. Volta. Vamos marcar ele aqui. Marcar o alvo. Beleza. E onde ele tá? Ele tá aqui embaixo, ó. Naquele lugar onde nós passamos. E é óbvio que a gente vai atrás dele. Vambora. Tudo nosso. Pegar um atalho? Claro. Ali embaixo, ó. Tá dentro de uma tenda, parece. Fim, ó. E aí pegando ele a gente descobre Onde está a semente Que daí é a missão que nós estamos Já vi até a entradinha ali Para a gente ir Obrigado, Pocotó Agora aqui deixa com o pai Nossa, sério? Sim? Então tá bom Não era essa a ideia, mas beleza Já era, mano Vamos matar todo mundo que está aqui Depois a gente vai lá Boa 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 Aê Adeus meninão Boa 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 é pequeno, né? Vamos lá. Doom Severic. Aqui, ó. Já era. Vamos pra lá. Deixa eu limpar o mapa, mano, como o mapa tá todo zoado, velho. Lá em cima, ó. Doom Severic. Aqui. Tem algum atalho? Não tem atalho. Vamos ter que ir lá a pézão mesmo. Bora. Até que não é tão longe assim também, né? Vou pegar uns tesourinhos se tiver de boa aqui. Pangoando. Olha lá, ó. Armadura. Deixa. Se me virem, não vai ser bonito. Não era essa a ideia, mas tudo bem. Não era essa a ideia, mas tudo bem. Cadê meu menino? Menino! Nossa, tá perdidaço. Vem aqui, fio. Aê! Pra lá, mano. E aí, mano? E aí, mano? Mano, eu vejo esse lance de cavalo. Tá uma puta vontade de jogar Red Dead 2 que eu tenho, velho. Preciso arranjar um tempo pra aquele jogo, sério. Opa! Tchau. A galerinha aí é o chute, hein? Não pegou. Tá bom. Tá bom. Caras, basicamente chegamos. Dá água pra subir, velho. Bom, provavelmente a semente tá aqui. De duas, uma. Ou tá aqui, ou a gente vai pegar a última pista pra encontrar e matar ele. Então, vamos tentar eliminar todo mundo que a gente encontrar. Opa! Pera aí. Vem cá, amigão. Vem cá. Eu adoro essa finalização. Sério. Oh, abriu a porta aí, tio. Deixa eu vir, deixa eu vir. E aí, rapaziada? Até agora, nada do maluco, né? Provavelmente aqui vai estar a última pista. E aí, seba! Aí! 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 Ok Aceita Tá, mano Então vamos descobrir Em algum lugar Vai ter a última pista do cara Em algum lugar aqui Ali embaixo Livro, não Não quero livro agora Nada 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 Beleza, lingote, muito bom Aqui, olha o safado Vem cá, sem vergonha É eu e você agora Vem cá, safado Receba Não mercy Mais um pra conta, pessoal Mais um pra conta A escuridão não pode te esconder Os filhos de Dano, bispo e droida Qual será o deus que o receberá após sua morte? Olha aí, mano Com isso Nós já conseguimos Agora ir atrás do Egan Aí Já era, mano O cara já tá aqui, ó Será que os outros também estão liberados? Não Aqui, ó É, Egan Já dá pra gente ir atrás dele, pessoal E eu vou, mano Na moral Eu vou Ah, mentira Ah, mentira Que não dá pra marcar, ó É, não dá pra marcar, não Ninguém sabe onde ele tá, velho Ah, tem que matar mesmo os outros A gente só descobriu quem é o cara, tá ligado? Mas não dá pra saber onde ele tá ainda Então a gente vai ter que ir atrás dos outros membros Ok Deixa eu ver aqui É, mas vai Não vai ser difícil, não, mano Derrote a campeã da bebida Que se encontra na taverna de Dublin Nossa, suavaço, mano Suavaço Mas beleza Vamos continuar as missões principais Depois a gente vai à procura desses caras Ah, então a próxima Reúna-se com o Flan E ele tá onde? Aqui E ele tá onde? Sim E ele tá onde É ele tá onde? Sim Real E ele tá onde? Ele tem Ele tem E ele é A A meta Nos De Pres куда Ele tem Obrigado. Devia ter pego o Dracar, né? O cavalo não vai aguentar não, mano. Olha a estamina dele ali embaixo, ó. Quase aguentou. Mano, tá indo. Agora ele cai. Caramba, o que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu aqui, mas... Deu bom. Não, não sei o que aconteceu aqui. Vamos lá. Falei de um monastério cheio de prata a ser saqueado. Seu pai nunca teria prometido isso a eles. E ele não teria conseguido tantos homens. Não podemos ganhar as graças do povo destruindo suas casas ou suas igrejas. Mas, senhor, esses homens estão esperando uma incursão. Se negarmos isso... Se me permitem, acho que certa destruição seria útil nesse caso. Continue. Quando fomos atacados em Clogger, Egon não parou aí. Ele também queimou Keshelor para mandar uma mensagem. Chegou a nossa vez de iluminar a terra com fogo e fumaça, para que todos saibam que Armagui caiu. Queime o que for necessário, mas mantenha seus guerreiros sob controle. Mate apenas quem lutar e poupe a igreja. Como quiser, meu rei. Tem mais uma coisa. O Abade Egon é o líder dos Filhos de Dano. Então, o envenenamento é emboscada. Tudo foi parte dos planos nefastos de Egon. Vamos livrar Armagui dessa imundice profana. Sikifritiel prepararemos nossos homens. Junte-se a mim quando der. Escolha uma posição, poeta. Essa batalha entrará para a história. Obrigada por não dizer nada sobre o meu passado. O passado não importa, só o futuro. Juro, Eivor. Você é como uma heroína à saída das lendas. Tenho sua permissão para cantar a sua canção? Tem. Quando eu tiver tido a chance de finalizá-la. Isso aí. Nossas forças estão restauradas, graças ao bom Deus. Parte dessa graça toda deveria ir para Sikifrit, senhor. Aham. Não esquecerei o papel dele nisso. Ele é um bom homem, mas não tem a experiência do pai. Então você precisa mostrar para ele o que é ser um líder, na corte e no campo. Vem, é hora de expulsar de uma vez esse falso abate. Vamos. Egon deve pagar pelas ações dele. Bora. Eles têm menos defensores do que eu esperava. Eles se acovardam atrás dos muros. Vamos atacar enquanto temos a vantagem. Vamos avançar. Mas com atenção, Deus guiará aqueles com razão. Não temos outra opção. Quebrem o portão. Beleza. Meus nórdicos estão prontos. Será que agora que a gente já vai pegar o abate, mano? Atravessem e avancem. Ah, espera aí, claro. Já vamos ali na... Vem cá. Pegar nossas belezinhas. Porque já vamos com elas, já. Só vamos. Deixem a selvagem para mim. Retirem misericórdia. Pode vir, rapaziada. Eles têm artilharia. Estão atacando por cima. Tivem as guardas. Deixa comigo, rei. Tira. Tira. Vamos lá em cima pegar esses malacras. Vamos lá em cima pegar esses malacras. Ok. Oh, tem mais? Foi, beleza Primeiro pátio, limpo Opa, tá limpo não Comigo, meu rei Tá, vamos lá Bora, rapaziada Oxe, como que eles estão Ah Tem uma besta, né Receba então Queime o vilarejo Não, não, não Montaria não, caramba Queimar o vilarejo Ah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Cadê o Igor? Aquele safado, mano? É agora. Preciso de ajuda com essa porta. Já comigo. Me dá uma mãozinha aqui. Vamos lá. Você é o líder dos filhos de Dano. O amor oculta mácula e perversidade. É fácil perder a noção quando está seguindo o traseiro de uma mulher. Não há vergonha em se manter afastado dessa imundície. Deixe-me fazer o seu trabalho sujo. É o trabalho de Deus. Protejam o seu abate. Ah, moleque. Ah, moleque. Nossa, meu cabate desgraçado. Com o maior prazer do mundo. Querendo queimar a minha docinho ainda, velho. Não permitirás que se cruze teu gato com o de espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa. Não cite a escritura para mim, diabo. Que sua língua queime pela eternidade. Que sua garganta seja perfurada por cacos de vidro. Não. Você prefere ter uma canção da sua poetisa pagã. Se ela não te contou sobre os filhos de Dano, que outros segredos ela deve estar guardando? Ele quer envenenar sua mente com suas últimas palavras, senhor. Não dê ouvidos. Isso poderia ser verdade? As melhores mentiras se misturam à verdade. Ela pode ter sido parte do culto, mas não é mais. Claro, você está certa. Esse ar fétido está poluindo meus pensamentos. Vamos sair para a luz purificadora de Deus. Sem não, hein? Sem não, hein? Sepá. A ruivinha lá também. Sem não. Vamos ver. Um povo abençoado. A novidade da nossa vitória está se espalhando como fogo. Meu rei não conseguia impedir o saque, mas me certifiquei de que as pessoas fossem poupadas. As pessoas cantarão sobre o grande rei que purificou a igreja em Armaque e o rei de Dublin que lutou honradamente ao seu lado. E a heroína que veio da terra dos heróis para ajudá-los a ganhar o dia. Todos serão lembrados. Os vivos e os mortos. Beleza. Vamos lá. Olha o nome da missão que apareceu. O custo da traição, velho. Vai dar ruim com a ruivinha. Vai dar ruim com a ruivinha. O que aconteceu? Eles convocaram Flan. Espero que ele apareça logo para acabar com essa briga. Falem. Senhor, tem havido muito debate nos últimos dias. Notícias de Egon se espalham como fogo na floresta. O povo está assustado. E nós estamos no mínimo preocupados. Um abade confiável revelado como um conspirador pagão. Os druidas se entranharam até o alto escalão da igreja. E não tem como saber até onde eles foram. Precisamos fazer alguma coisa. Expulsá-los dessa terra. Começar uma inquisição. Como ousa falar desse jeito? Egon agiu sozinho. Caramba, velho. Ele pertencia a uma seita. Existem outros como ele. Você nega isso? Eu não o nego. Mas vocês devem se referir apenas aos filhos de Dano. Uma erva daninha com raízes druídicas. Se não impedirmos que elas cresçam, como sabemos que isso não acontecerá de novo? Caramba. Flan, eu não gosto do que esses homens estão sugerindo. Não dê ouvidos. Como ousa dizer ao seu rei o que fazer? Você que compartilha essas mesmas raízes. Você sabe até o nome dessa seita? Talvez, como Egon, você esconde algo além das aparências. Maldito! Basta! Fale assim com ela novamente. E será jogado para os ratos. Boa! Perdão, meu rei. Poetiza. Não foi minha intenção levantar suspeitas. Apenas fazer uma comparação realista. Nós não sabemos de onde virá a próxima ameaça. E não podemos simplesmente torcer para que ela não chegue. Devemos deixar nossas diferenças de lado e nos unir como cristãos. Se quisermos preservar uma Irlanda temente a Deus. Flan, se você fizer isso... Eu sei muito bem qual é a sua opinião, Kiara. Mais alguém deseja falar? Eu? Essa reunião nos mostra uma coisa de maneira muito clara. Que é a solidariedade nesta causa. Se não fizermos nada, as ervas daninhas crescerão. Causando inquietação a todo o reino. Mas se agirmos, começarmos uma inquisição, teremos a união que esta terra tanto carece. Caramba, velho. Esse é o meu povo, Siegfried. E entre eles, há os que ameacem os próprios fundamentos desta terra. Você ousa ficar aqui e defendê-los? Mais alguém? O que está sendo proposto é uma estratégia ousada, cujas consequências não podem ser medidas neste momento. Você deve refletir sobre isso, senhor. Cada momento desperdiçado nos enfraquece. Senhor, os reis estão em acordo. Só existe um caminho a ser tomado. Eita, mano. Vamos começar uma inquisição. Que merda, cara. Que merda. Mas ele também não tem muito o que fazer, né, mano? Ou é isso ou enfrentar a fúria de todos os outros reis que colocaram ele ali, mano. Então é complicado. Para onde Kiara foi? Foi na direção da casa dela, seguindo a estrada. Parecia chateada. Kiara não está em juízo perfeito. Preciso acalmá-la. Kiara? Saia! Me deixe em paz! O que é isso? O que está fazendo? Flan, aquele covarde idiota. O que estava pensando? Ele viu uma oportunidade de unir os reinos? E aproveitou? É o que qualquer rei vai ver. Concordo. Não ouse defendê-lo. Não estou. Mas pense no que aconteceria se ele ignorasse esses reis aliados. Você tem razão em estar chateada. Mas você conhece o Flan. Essa não foi uma decisão fácil para ele. Vamos voltar e conversar com ele. Se alguém pode convencê-lo a reconsiderar, é você. Ah, mas eu vou... Querendo ele ou não. O quê? Hã? Desculpa, Eivor. Não posso deixar que nos apague. Ai, mano. Puta merda. Você está bem? Você viu a Kiara? Achei que ela estaria aqui. Eivor? Oxe. O que é isso? Você acha que é a Kiara? Deve ser. Não sei o que ela está tentando fazer, mas ela está furiosa. Uou! Peraí, cara. Peraí, que isso aqui merece uma foto, velho. Aí fica a dúvida. Será a Pedra do Destino algo relacionado aos Isos? Não tem outra explicação. Porque, convenhamos, ninguém aqui está dormindo ou sobre efeito de alucinógenos. E aquilo ali na nossa frente está acontecendo, mano. O rei, cadê o rei, caramba? Eita, pega. Vamos atrás do rei. Rei! Ali, Afol. Acho que ela tentará usá-la para te impedir. Uma pedra. É uma parte antiga da linhagem dela. Talvez os mitos e lendas tenham um fundo de verdade. Eu sabia que a minha decisão ia chuteá-la. Mas tinha certeza de que ela acabaria impedendo. Não foi uma decisão simples. Escolher um significava trair um outro. As escolhas que mais pesam na consciência sempre exigem mais tempo de... Não, vou me conversando. Cadê o rei? Rei! Já sumiu o rei de novo. Rei, vambora, rei. As escolhas que mais pesam na consciência sempre exigem mais tempo de reflexão para terem o melhor resultado. Eu me pressionei. Estava tão valendo pela lealdade deles que veio ouvir dos homens assustados. Esfria a cabeça, senhor. Estamos quase lá. Caramba, velho. Olha lá, mano. Ixi. É ISO, mano. Aquela pedra é ISO. Tomara que tenha uma mega batalha agora. Vambora. Rei, tu tá muito lerdo, velho. É, mano. Aquela pedra é ISO, velho. Olha isso. Kiara! Vá! Vá embora, já! Kiara! Quer livrar o mundo de nós? Eu vou livrá-lo de vocês. Não tá aparecendo ISO não, mas... Ok. Os artefatos ISO eram capazes de controlar a mente das pessoas. Ok. Onde ele está? Só vamos. O que fazemos? Nós vamos. Só vamos. São eles ou você. Agora lute! E eles não vão escutar. E a Lenny morrou a mente deles de algum jeito. Defenda-se. Não deixarei que siga esse caminho Boa É, mano, é isso sim, cara É isso, guys Não Não Ah, mano, não, velho É isso mesmo, cara Vamos ter que matar o Flancina Oh, mano, não quero, cara Eu quero tirar uma foto legal dele, mano Pera aí Nossa Olha que louco Flancina tomado pelo poder da Pedra Iso Olha só Oh, da hora, essa foto vai ficar legal Pra cá Isso Ó Você é doido, moleque Vamos, então, rei Não queria fazer isso, velho O cara tá tomadaço Por tudo que é sagrado Já era Já chega Hora de se render Você é apenas uma guerreira cruel Vazia Você fala de honra Mas onde está a sua? Você sabe Com Parid? O filho dele? Outro peão nessa guerra eterna Ele é meu sangue Ah, sim E você joga fora toda a razão Para defender as suas lealdades? Eu também É por isso que o meu povo verá o amanhã Mesmo que eu tenha que matar você hoje Caraca, brother Beleza, garota Beleza Só queria fazer amor com você Mas já que você tá assim Então tá bom E aí o povo vai mostrar O que é feita Nossa, 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 nossa Eu matei três filhas de Lerion, rapaz Cê não é nada Ó, ó Você é incansável Fiquei calejada após tantas vitórias Não me faça somar mais uma Faça o que deve Eu farei Caramba, mano A mulher tá aqui, tá mesmo, velho Alá, 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 alá Almo alim, cara Tá metendo um almo alim Vem não, filha Não mete o louco, não Cara, ela também é da hora, hein Pera aí Galera, eu não me aguento Cês tão ligado, né Tem uma flecha ali na mão dela Chega, você vai pagar Você ainda não teve o bastante? Eu me ganho no júbilo da batalha Agora pare, antes que seja tarde Eu morro antes de deixar mesmo desmarro É, bem que eu falei, mano É até uma boss fight maneira E o foda é que assim Eu concordo com vocês, pessoal saudosista É... Tá diferente nosso assassins Mas o BO é que é justificável, velho Isso que é merda Isso que a gente tá vendo aqui, ó A gente tinha desde o primeiro jogo, velho Desde Almo alim, mano Boa Eu disse que não permitiria o fim dos droidas Por que fingir ser minha aliada? Eu não fingi nada Eu achava... Eu esperava que você fosse melhor Melhor que Egon Não sou nada como aquele demônio Não? Olha ao redor Você fez justamente o que os filhos de Dano esperavam Se tornou o receptáculo pra trama deles E eu... Sempre fui Eu era a última Que poderia acordar a Lia Fall Desde a morte da minha mãe Nunca pensei que usaria esse Dom De maneira tão... Dom Linhagem ISO, velho E agora... Eu... Egon Os filhos de Dano Eles existem apenas para buscar o poder dessa pedra E eu sou a chave para libertá-lo Você precisa me matar Eivor Se eu morrer O poder de Tara morre junto E não haverá mais nada pra transviar o meu povo Os velhos costumes Voltarão Deixe-me salvar o meu povo Por favor Ai, mano E agora? E agora, pessoal? Estamos diante de dois finais da DLC Puta merda, Ubisoft Podemos dar a ela uma morte honrosa Ou não posso te matar E agora? Parece patético, mas... Minha mãe mandou Eu escolhi essa daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolho essa daqui Adeus Este é um sacrifício Que honraria os seus deuses Eu serei breve Obrigada Prepare-se Não! É o que ela queria, Flan Ali a Fall Nunca mais poderá ser usada Para causar dano Ela não morreu, Nivor Eu vou me certificar disso Tiara Eu sinto muito Eu percebi tanto Certificado Falco Tchau Como está se sentindo? É ferido, moído, mas vou sobreviver. Embora vou levar um tempo para recuperar o meu orgulho. Foi bem difícil não te matar. Se você quisesse, essa era a sua chance. Creio que depois disso tudo, seja seguro considerá-la uma amiga. Asegure-se de que o reinado de Siegfried seja longo e você nunca me terá como inimiga. Você falou com os outros reis? Suponho que seja o motivo de você estar aqui. Falei. A Inquisição foi enterrada. O Grande Rei é um líder para todos que vivem em sua terra. Você me ajudou a ver isso. Meu único arrependimento é ter demorado para entender. Você trabalha pelo futuro de todos nós. Kiara ficaria satisfeita com esse resultado. Sei que muitas coisas te esperam na Inglaterra, Evo. Mas será sempre bem-vinda se quiser se estabelecer na Irlanda. Adeus, Flan. Até a próxima vez. O que você acha que meu pai diria disso tudo? Bart queria garantir que a Dublin que você herdasse pudesse caminhar com as próprias pernas. E embora ele não tenha conseguido ver isso, ele teria orgulho de você. Nunca esquecerei o que você fez pela minha família. Nossa família, Siegfried. Fique bem. Que você leve a Hugar de seu pai sempre com você. Eu levaria ele. É, meus caros. E assim termina a DLC Ira dos Druidas. Pelo menos a missão principal, né? Olha lá. Libertação da Irlanda, beleza. Troféu. Mas é aquela coisa, né? Não acabou. Não acabou. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa aqui. Aí eu já falo com vocês. Acho que não. Então a história base é essa, tá? A história base é essa. Nós fizemos em menos de 10 horas, né? A galera comentou que a DLC teria 10 horas e se fizesse 100%, 20%. Mas não é uma verdade, tá? A gente já conseguiu ver aqui que terminamos. Temos... Esse aqui é o terceiro vídeo, cara. Terceiro vídeo. Foi o 4 horas, vai. 4 horas. Se... Agora tá aqui... Mano, é isso aí. Uma 7, 8 horas, vai. Mas tá bom. Tá bom. Pra um conteúdo extra, tá ótimo. E assim... Caso vocês queiram adquirir ela separada, eu tenho certeza que ela vai entrar separada também em loja. Sem contar todas as coisas que vocês vão ter fora essa história. Como esses vídeos foram focados em série, né? Foi tudo muito rápido. Mas, mano, agora o que a gente vai fazer? Temos tudo isso pra limpar. Descobrir quais são as novas aptidões. Habilidades eu vi que não tem mesmo. Pegar todas as armaduras. Matar o restante dos filhos de dano. Porque ficaram 1, 2, 3, 4. A maioria deles, então, vocês viram que é possível derrotar inclusive o líder, né? Durante a história do jogo. Mas ficaram mais alguns aqui. Então, eu não sei dizer pra vocês se ao derrotarmos o último, nós teremos alguma outra história, algum outro final, né? Focado nessa galera aqui. Como foi a questão no jogo base. Se tiver, com certeza eu vou estar trazendo pra vocês. Lembrando que... Vocês viram, né? A gente fez... Deixa eu até salvar, mano. Vou salvar aqui. Manual 3, que é o que eu estou fazendo, beleza? E aí depois eu vou voltar de novo pra confrontar ela depois da... Antes da luta, né? Vou voltar um save. Pra tentar fazer o outro final. E eu vou estar postando pra vocês também, com certeza. Galera, deixa o comentário de vocês. O que vocês acharam da história em si. Da ira dos druidas, tá? Com certeza, como eu falei, tem muito pra gente explorar. Mas a história base é essa. E não tem o que discutir. Eu vou fazer um vídeo depois, falando, né? Sobre a minha opinião. É bem possível que se eu fizer review, saia ainda antes da série. Você já viu a minha opinião. Mas, enfim. Comenta aqui a sua, pra que a gente possa debater, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Muito obrigado, mais uma vez, por ter acompanhado a série comigo. E Ubisoft Brasil, por ter disponibilizado o conteúdo antecipadamente. Eternamente grato. Agora sim. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Vamos descansar daqui a pouco. Tchau, tchau.